A Babilônia queima nos bequinas praça, cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir, nois tá sem nada pra perder Mas tem muito pra conseguir, nois seguem andando Família Bala 8, um salve aí Família Bala 8, DJ Abel, mostra Aê, bom dia Família, vem gerar como qual? Bom dia, bom dia Tá bom, não, levanta o anão também que tá ali no fundo É a final, certo, bem geral Um salve pro Thiago, pro Rasta, certo? Um salve batalha da arte, punhão, gaza, tô nem muito gaza É nada, guiu, tamo junto, tropa, vem gerar como qual? Levanta a mão, e Adel, seu melhor beat, Adel, é a final, tá ligado? Aquele certo, aquele cachorro, levanta a mão geral Vem gerar! Aê, você vai declarar como esse, hein? Vem, 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 vem 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 E a arte é uma daquiva que vem pra colorir Nunca acontece aqui No ano, vem, vem Mas é o mundo todo se dá As cores são importantes O que se quer viver? Sante! Tudo pela arte 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 Tá ligada mais Ei! 아주 Seis anos atrás, quando eu comecei, não fiz sal e tinha várias caras mano falando pra mim isso. Hoje, eu consigo colar lá na orelha, chegar na minha frente e não mandar uma zima feia. Por isso, que na culpura eu peguei, eu acreditei em mim, você é campeão da leste. Para você, eu sou campeão da leste, pega essa fita, então se divite. Só que hoje eu vou ser meu campeão, meu bem, e pra ser campeão, volta a semana que vem. Todo mundo vai, você sabe que essa é ativa, se eu volto a semana que vem, é prazer desconsecutiva. Seis anos atrás, eu que vou além, vou te palmeçar aqui e na semana ali também. Só que minha primeira vez ainda não acabou, tá vendo que a sua prepotência te matou. Eu acho que eu volto a fazer o medo, quem não vê a prepotência, beija a luna mais cedo. Não, não, essa é disciplina, até, porque, eu mando minhas rimas, tem de mano, um freestyle aqui na mina. Isso não é prepotência, isso daqui é autoestima. Eu também, tem, uma autoestima, então vamos trocar até a última rima. Desculpa assim, eu tirei o doce da criança, eu tenho autoestima e excesso de confiança. Todo mundo vai, na sala da liga do som, tira doce de criança, canja Cosme e Tamião. Mas você não entende, aqui na esperança, você tira doce, comigo é doce e me cansa. Palmas, 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 palmas. Bora, 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 vamos com a votação. Barulho pra um só e com vontade, não gostou, palminha, barulho pra quem gostou das irmãs de... Yon-Gui! Diferentemente de barulho pra quem gostou das irmãs de... Leviski! Pra confirmar, pra confirmar, barulho pra um só e com vontade, é o Yon-Gui! É Leviski! Leviski, um a zero, mas tudo o que deu! Joga o flash, joga o flash aí, é só mais esses rargos aqui, depois acaba, joga o flash, joga o flash, vem, vem, vem. Joga a arma pro alto e vem, 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 vem. O beat! Aí! Vai matar, vai morrer! Você tem duas opções, mas você vai optar Vai marcar, vai marcar, vai marcar Vai marcar, vai matar Vou, 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 vou Bota ele, cara É escara, você é uma escada Você é uma escada Vou, 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 vou Você não entende, não é bem, você não é ligeiro Mas enquanto eu fiz sair, reconheço, é pioneiro Quando eu estou no Brasil inteiro Eu podia beijar a lona, mas te fiz beijar primeiro Então vai entender Isso que é história, até porque eu tô com a luta Eu sou a menina de olho Você não entende, essa é a chuva Hoje nós a lupa forte, só que vai ser sem a lupa Mas essa é a lupa em qualquer patrocação Tô com o mic na mão, isso é satisfação Eu não beijei a lona, isso não se discute Você vai beijar depois e sentir o gosto do meu boot Ou seja, sabe por que é esse argumento Eu vou fazendo parte de todo o movimento Quando eu rimo, é igual o sentimento Você vai beijar a lona e sentir o gosto do cimento Não, esse daqui que é o legado Eu deixo aqui, pois é um sono sagrado Eu vou ser manejado o boot nessa lepada Se você beijar o meu sentimento com a caminhada Eu senti o gosto da caminhada Só que na batalha, você é uma piada Por isso que eu mato e eu morro O meu boot é 43, só não se acaminhar Eu dobro Tô, tudo ao pé nessa malinha Seu boot 43 e vai perder pra uma baixinha Você não entende? Agora você se afunda Volta pra essa costa com 33 e vai na sua puta Tô, eu não gosto com 33 Acho que você já pode ligar 43 Cê sabe muito bem que agora não tem teste É isso mesmo, joga o flash aí na humildade É terceiro round mano, terceiro round É o último, é o último bate-bolta Joga o flash, joga uma porta Sem visqueira aí mano Joga ele já pro Goku Joga o flash, joga uma porta E alguém conversa E aí DJ Adler É aquele, o último bate-bolta Tô, eu não entendo DJ Adler Aí Você não é que vem pedrado? Ei, ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pra todo mundo na firmeza 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 Chega a zona Leste Oh, 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 oh Matar ele, caralho Matar ele, caralho Cê é esse cara Cê é esse cara Oh, 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 oh Cá Ei, imagem 3 2, 1 E mais Sabe por que na batalha Eu vou causar seu fim? Mano, é a final Eu aposto em mim Já que é o Goku a Dick Dama Eu sigo assim Você não vai ganhar nem simbolcão Sai a ti Sabe pra que o Saiyajin Não manda o seu se foco Até porque cabelo azul Hoje eu tô no level God Você não entende? Eu não sou ligeiro Eu aposto nele Pegou a batalha E o dinheiro Não, não Eu não perdi o dinheiro Sabe muito bem Que o amor vem primeiro Sabe por que? Eu tô contra o preconceito Aqui é Black Sayajin Levando a autoestima do quê? Tô Tô com velha da direita Tô com essa piscina Eu tô me levando Black Sayajin Aqui na disciplina Não tô de Zayajin Levando a autoestima dessas mina As minas mano as mano com a mão pra cima Sabe por que? Isso daqui eu faço direito Hip hop é uma evolução Mas tá contra o preconceito Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 sim Liberdade de expressão Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Em tensão Esses crianças Mil natos Eu tô aqui no coração Sem maldade aveia-me 12, 3, 2, 1, e vai! Realmente é a postura do Vizal e aqui na PEC Inspira na Fina, que somos moleque Agora deu pra entender? Fala Isso é pra você, viu? É verdade, desculpa, mano O molequinho ficou com vergonha, mas, mano É isso Muito obrigada, Juventus Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Na moral, na moral Muito barulho pra essa batalha Eu acho que vocês podem mais, mano Na humildade, essa batalha foi foda Vamos mostrar que aqui tem todo sábado Hip Hop, vamos mostrar que nós estamos vivos aqui nessa pó Muito barulho pra essa batalha É isso, cara, eu sou 12 anos Já 12 meses não, meu parceiro Vamos pra votação, rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Votem com vontade, votem com seriedade, mano Não é pra votar pro MC favorito Não é pra votar pro MC que você mais gosta Votar pra quem ganhou, certo, família? É muito importante Vamos pra votação Quem começou foi, perdão, Juve Fala isso pra um minutinho Ae, atenção, votação Barulho pra um só com vontade Barulho pra quem gostou das imãs do Young Diferentemente, barulho pra quem gostou das imãs da Levis Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pra um só com vontade Um só com vontade Um só com vontade Não, não, não Gente, eu fico muito feliz de vir aqui, tá ligado? Encontrar todas essas crianças, viu? O quanto vocês têm amor e um carinho demais, assim Que, tipo assim, me dá vontade de chorar toda vez que eu venho na Leste Porque eu recebo muito amor de vocês E eu quero transferir isso na imã sempre, tá ligado? E, tipo assim, isso daqui é minha folhinha de campeão, tá ligado? Tipo, isso daqui pra trás é minha de campeão Tipo, eu vi uma criança, mano E demonstrar que o que eu faço, mano Inspira eles, tá ligado? Ele ficou morrendo de vergonha Ele ficou morrendo de vergonha, mas ele rima, tá ligado? E cada um de vocês aqui que vem Me dê um carinho, uns abraços e tudo Já vale, mano Como se eu fosse campeã, tá ligado? Então, de verdade, de verdade Quem ganhou na imã, na imã foi o Yogi, tá ligado? Ele é o campeão da Leste hoje Mas muito obrigada pelo amor de todo mundo Aí, é, mano, é sempre style, tá ligado, mano? Só complementando o papo também, tá ligado, mano? É muito da hora ver isso aqui lotado, mano Várias gente nova vindo aprender, tá ligado? O bagulho que há seis, sete anos atrás, mano Era só nós, tá ligado? Só três, quatro pessoas, mano E ver isso aqui, mano É as cenas que, mano Faz eu falar que o hip-hop tem vida, tá ligado? Que o rap salva a vida, assim como salvou a minha A da Lelê A do Marco De todos vocês, tá ligado, mano? Não tá me perdendo tempo E, mano, o bagulho é muito mais além de folhinha De dinheiro, premiação, mano Que se fora, mano Vê isso aqui, mano Não tem preço que pague, tá ligado, mano? Só pro rap, mano É isso, só pro rap Então só pra ouvir o sério E ouvir Grande campeão Emissão 23 É isso, tá ligado, mano Valeu, aquele...